Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver algumas respostas tiradas e zombarias do Dr. House na série House. Pra quem não se lembra, pode ficar tranquilo que vamos refrescar sua memória. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. House é uma série médica que foi escrita pra ser algo entre uma série médica comum, com o CSA misturado, tendo um grande foco na investigação dos sintomas e descobrindo as causas da doença. A série foi comprada pela Fox ainda apenas como uma ideia, mas o então presidente do canal, o Gayle Berman, disse que queria uma série médica, porém não queria ver jalecos brancos subindo e descendo pelos corredores. Tendo essa recomendação do presidente, os escritores não tiveram outra opção, além de mudar a série, até chegar no formato que conhecemos hoje em dia. Então, devido a essas imposições da Fox e das ideias iniciais que os escritores queriam seguir, a série se tornou mais focada em desvendar diagnósticos de doenças raras ou de casos que não seriam facilmente diagnosticados. Diagnosticar o indiagnosticável era isso que queriam pra série. Mas pra isso dar certo, eles perceberam que precisavam de uma figura central, forte e capaz de cativar os fãs através de sua incrível capacidade de observação e de dedução, e como contraponto, seria também uma pessoa cheia de probleminhas de socialização. E assim nasceu o Dr. House, que logo após a criação do personagem resolveram usar o nome dele pra série, já que viram um grande potencial no personagem. Hoje, House, apesar de ser incrivelmente inteligente e muito bom em encontrar diagnósticos em casos que ninguém mais consegue, constantemente andava mal-humorado, era extremamente sarcástico com todos ao redor, era cético e muitas vezes desrespeitoso com as crenças dos outros, bastante narcisista e ainda desgostava de interagir com os pacientes, algo que geralmente ele era colocado pra fazer como castigo na série em muitas ocasiões. E se você nunca percebeu, Dr. House tem inúmeras referências a Sherlock Holmes. O nome de ambos são parecidos, já que a pronúncia de Holmes é bem semelhante a home, o que significa lar, enquanto House significa literalmente casa. Além disso, ambos os personagens utilizam muito da observação e da dedução pra solucionar seus casos. Ambos moram no apartamento 221B, ambos utilizam de um tipo de droga por algum motivo, mesmo que seja desaprovado por seu amigo próximo. E já que comentamos sobre os amigos próximos, isso é uma outra ligação, já que na série House tem como melhor amigo James Wilson, enquanto Holmes era acompanhado por um John Watson. E por mais que a princípio os nomes não aparentam ser parecidos, você já percebeu que eles têm as mesmas iniciais. E ao decorrer da série existem outras referências ao famoso detetive, mas se a gente for listar todas elas, o vídeo não acabaria tão cedo. E a influência de Holmes é bem nítida e proposital, já que o autor da série é muito fã das histórias do detetive. Mas eu acho que já deu pra refrescar um pouco a memória de vocês sobre a série, então agora vamos ao que interessa ver Dr. House sendo ele mesmo da melhor forma possível. O que eu disse era que... O que você disse era que você não sabe o que a causa é, só diga isso e nós podemos evitar essa conversa. Não aplausos? Ele tem uma infecção no seu cérebro. O que é o sexo? Bom, pode ser complicado. Nós trabalhamos juntos. Eu tenho mais ouvidos, certamente, mas talvez você goste disso. O cara está em coma. Ele não importa. Eu pedi. Como podemos ver, é perfeitamente ok você se deliciar com um sanduíche ao lado de seu paciente em coma desde que você pergunte antes se ele se incomoda com isso. A morte de Joe elevou essa situação a um nível 3 biosafety biosafety. Uh, nível 3? Você chama Jack Bauer. Duas semanas atrás e você está chartando. Ups, eu esqueci. O que você, 8? Poder um 8-year-old fazer isso? Você melhor parar ou ele vai ficar assim. É geralmente pior na manhã. Especialmente se eu dormi no meu arco. Se eu dormi no meu back ou com os meus arcos fora, eu geralmente estou bem. Então, o seu arco só perca depois de você ficar no topo da noite toda a noite? Sim. Hum. Bem, você pensou sobre... Eu não sei. Não fazer isso. Às vezes, a solução do problema é mais fácil do que as pessoas imaginam. Ainda bem que o Dr. House está aqui para ajudar nesses casos. O Dr. House está aqui para ajudar nesses casos. O Dr. House está aqui para ajudar nesses casos. Verificar o pulso é uma medida muito útil para nos dar informação sobre o sistema circulatório e o funcionamento do coração de uma pessoa. E, em média, a frequência comum é algo entre 60 e 80 pulsações por minuto. Esse rapaz conseguiu contar 26 pouquíssimos segundos. No fim, o diagnóstico de House estava certo. O garoto é horrível em matemática. O Dr. House está aqui para ajudar nesses casos. O difícil de lidar com pessoas sarcásticas é que, às vezes, elas estão apenas sendo sinceras e você acaba confundindo tudo. Nesse caso, por exemplo, House estava apenas falando a verdade. O Dr. House está aqui para ajudar nesses casos. Não me importa. Por que você tem que fazer tudo tão dramático? Porque eu sou um pequeno pequeno rabo de labo. Se ela nunca se amou com um garoto, é uma dúvida que ela nunca teve sexo. Diga isso para todos os garotos que não me amarram fora da boca. Às vezes, House parece passar um pouco da linha, mas temos que lembrar que uma das frases que ele diz é que todas as pessoas mentem. Então, suspeitar do paciente geralmente é a sua primeira opção. É fácil. Uma vez que eu convine o advogado a tomar o juiz Marquim, ela é uma garota para o 8th amendo argumento. Stop. Eu estou me transformando. House. Root roll. Foi apenas uma consulta. Você expecte a gente que se abriu um todo o chão para esse cara? Você tem algo de seu cabelo? Se você virou o cabelo, você vai afirar ele? Ele tem um grande cabelo. O que você está escondendo? Eu sou gay. E nem tente tirar a verdade dele quando ele não quer contar. Tudo que você vai ganhar com isso é uma boa resposta irônica. O que é o cabelo? Ele me mantém calma e legal. Como é que sabe? Estamos discutindo com o seu novo paciente. A saturação de oxigênio é 94%. A nossa saturação de oxigênio é normal. Não é por um ponto de qual porcentagem? E quando ele pede para fazer algo, é melhor fazer sem questionar muito. Ele é rápido com as respostas. E vamos combinar. Sutileza não é a especialidade de House. Sejam crianças, idosos, grávidas. Com ele não tem perdão. Todo mundo leva. O que você tem um problema? Às vezes, ele só quer ser irritante mesmo, e convenhamos, é isso que o torna tão encantador para quem assiste. E essa é uma piada bem curiosa. É muito comum durante os episódios de House e alguns dos outros personagens sugerir que o problema pode ser lúpus, e House sempre diz que não é lúpus, ou nunca é lúpus, e isso é repetido várias vezes durante a série. E quando nenhuma outra solução dá certo, o jeito é se fazer de bobo. Essa é a forma que ele encontra de resolver suas discussões. Espero que tenham gostado do vídeo, Pipocas, e não se esqueçam de comentar aí embaixo qual desses momentos vocês mais gostaram. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. E aí Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.